Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Já tem bastante gente online, isso é muito bom. Quero primeiramente agradecer a todos que estão presentes nessa primeira jornada da hipnose. Nós estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco do que a hipnose e o que a hipnose pode fazer para vocês. Então, fico muito grato, gratidão por vocês estarem online. Quero contar um pouco sobre quem eu sou. Esses dias foi muito engraçado. Esses dias não, já faz bastante tempo antes desse isolamento. Eu estava no shopping passeando, aí um cara me interrompeu. Você que é o Eduardo, aquele que me manda um monte de e-mails, é isso? Foi muito engraçado. Então, sou eu, Eduardo, para quem não me conhece. Eu sou um dos diretores aqui do ACT Institute. Sou responsável pela parte comercial do ACT. E, juntamente com o doutor, aproximadamente 10 anos atrás, eu trabalhava na área de investimento, na área de private banking. E eu comecei meu processo de autoconhecimento. E eu conheci o doutor em 2008. E aí, todo o meu processo de autoconhecimento foi trazendo consciência a quem eu sou, o que eu quero da minha vida, quais as minhas expectativas. E a hipnose realmente me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. Então, hoje, faz mais de 10 anos que eu saí do banco, trabalhei por 10 anos, faz mais de 10 anos que eu saí do banco, e hoje eu dedico minha vida para o conhecimento da hipnose, para mostrar, para as pessoas poderem mostrar um pouco do que a hipnose fez na minha vida e o que a hipnose pode contribuir na vida de muitas pessoas. Acredito que tenha muita gente aí online que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que, depois de tudo isso, a gente vai se conhecer pessoalmente. Tenho muito prazer de estar participando dessa primeira jornada. O ACT é uma escola que preza muito pela qualidade. Então, a escolha desses trainers que vão participar nessa jornada foi muito, 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 muito criteriosa. Todos os palestrantes que estão aqui, eles têm credenciais, eles têm habilidades técnicas teóricas e interventivas de usar a hipnose em diversas modalidades. Você pega o Manuel Bissaco. O Manuel Bissaco, hoje, ele é referência no Brasil de tratamento pré-hiperinatal. Ele fez toda a nossa formação aqui no ACT. Ele estudou, começou com a hipnose ericksoniana, e aí ele conheceu o doutor William Emerson, que nós trouxemos aqui pelo ACT, que é um dos maiores especialistas do mundo do trauma pré-hiperinatal. O Manuel Bissaco fez toda a formação, e hoje, com certeza, ele é a maior referência no mundo do pré-hiperinatal do Brasil. E ele vai participar também nessa reunião. Aí tem o Alexandre Coelho e a doutora Eva, que são os discípulos diretos do doutor. Também são pessoas extremamente qualificadas. Acredito que vocês tenham acompanhado também a live do Alexandre Coelho. Então, realmente, ele é um psicólogo com uma experiência gigantesca no mundo da hipnose, um apaixonado por Milton Erikson, um apaixonado pelo doutor. Então, a gente fala que ele é o Rossi do Stephen Adler, porque o Rossi entendeu muito como Milton Erikson trabalhava. E é mais ou menos isso que o Alexandre Coelho faz aqui com o doutor. E temos Rodrigo Rizzo. O Rodrigo Rizzo vai da Austrália. Ele está morando hoje na Austrália, está fazendo PHD na Austrália. Também fez toda a nossa formação aqui no ECT. Então, a gente tem muito orgulho de ter o Rodrigo Rizzo. Ele está fazendo PHD dele na Austrália, de hipnose para o alívio da dor. Então, ele também foi convidado para participar. Então, esses são alguns dos palestrantes. Nathalie, Nathalie Favaron também, por muitos anos estudou aqui no ECT. Hoje, é referência também no uso da hipnose, no uso da constelação. A Nathalie tem todo um projeto muito lindo aí para trabalhar com altos executivos. Cornélia Benesch, e assim vai. A Silvia. Então, fiquem ligados. Hoje começa a nossa jornada. Então, hoje nós temos o doutor, depois tem o Alexandre Coelho e a doutora Eva. Muitas coisas durante a jornada vai acontecer. Vão ter sorteios, vão ter coisas muito boas para vocês. E fiquem espertos, porque somente para quem estiver online vai poder assistir de forma gratuita. Depois, obviamente, se vocês quiserem adquirir isso e ficar para vocês aí, que esse material é super rico, óbvio que vocês têm possibilidade de vocês comprarem também. Então, esse é o meu recado. Eu vou ficar online no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, passe aqui para nós e nos acompanhe durante essa jornada. Tá bom? Grande abraço, excelente jornada para vocês. E agora, doutor Adler. Bom dia. Bom dia. E essa manhã eu estou aqui com você para compartilhar com você a minha jornada. E como destrancar o poder da hipnose ericksoniana. para que nós possamos destrancar o poder da hipnose ericksoniana, você tem que entender que não é somente uma chave. Você tem que entender que não é somente uma chave. É uma fechadura combinada, com várias combinações. É dito que o Freud criou a psicanálise e o campo da psicologia. ele fez a concepção disso. Erickson fez a concepção disso. E eu olho para dentro de você, enquanto você está ali na sua caixinha com as suas neuroses. E eu ofereço para você interpretações, para que você possa melhor compreender o seu comportamento. Nós usamos livre associação e interpretações. Nós usamos livre associação e interpretações. Erickson, ele tinha uma combinação bem diferente. Ele disse, eu não estou interessado em uma cura, no sentido de cura física. E porque isso é uma visão de médico, eu faço esses pronunciamentos e você está curado. Isso é algo que vem de fora para dentro. Erickson disse não. O Erickson dizia não. O cliente precisa se curar. E no inglês tem duas palavras para cura. Cure, que é uma cura externa. E heal, que é uma cura que vem de dentro para fora. Então, o Erickson falava de healing, da cura que vem de dentro para fora. E que nós nos curamos de dentro para fora. Então, como um Ericksoniano, eu preciso ir para dentro. Para o mundo interno dos meus clientes. E eu faço isso trabalhando com transe. E aí eu faço sugestões indiretas que podem ativar os recursos internos que o cliente já possui. Então, isso é uma forma bem diferente de se olhar para o processo terapêutico. Então, parte da combinação para essa fechadura. É entender que a hipnose ericksoniana. É a única forma de hipnose que é baseada na psicologia. É a única forma de hipnose que é baseada na psicologia. É baseada na psicologia. Neurociências. Neurociências. Biologia. Biologia. Como a nossa memória funciona. E como nós aprendemos aquilo que aprendemos. Todas as formas de hipnose. Todas as outras formas de hipnose são baseadas nos conceitos estranhos de Mesmer. E o Freud, na sua genialidade, disse, as pesquisas vão mostrar se eu estava certo ou errado. E com o tempo nós vimos que várias das coisas que ele disse têm valor. Elas mostraram o caminho. Mas muitas das conclusões dele simplesmente estavam erradas. E então, com os anos, eu vou compartilhar com você a minha jornada. Enquanto eu fui entrando para dentro do meu próprio crescimento pessoal. E o crescimento como terapeuta. E o crescimento como terapeuta. Eu comecei a desenvolver uma metodologia. Eu comecei a desenvolver uma metodologia. Now, 52 anos atrás, quando eu comecei. Então, 52 anos atrás, quando eu comecei. Eu estava só começando e eu era bem mais novo. Eu entrei no treinamento psicanalítico. Eu entrei no treinamento psicanalítico. 52 anos atrás, isso era a única coisa que existia. 52 anos atrás, era a única coisa que existia. Você ia para a universidade ou para pesquisas e o treinamento psicológico acadêmico. Ou então, você estudava psicanálise. Eu tive muita sorte. E eu tive muita sorte. Os meus professores. Theodor Reich. Theodor Reich. Gus Waltman. Gus Waltman. E Esther Menneker. Esther Menneker. Todos eles foram analisados e treinados pelo Freud. Ou então, analisados pela Anna Freud. Eles foram treinados em Viena. Eles foram treinados em Viena. E eles foram enviados para os Estados Unidos para treinar os primeiros psicanalistas. E eu tive sorte o suficiente de estar com eles. E a primeira geração que eles treinaram, eu era da segunda geração. Então, minha jornada realmente começou com Freud. Então, realmente a minha jornada começou com Freud. Mas eu quero relembrar você enquanto nós descobrimos a combinação. As contribuições de Freud são de cem anos atrás. Então, nós temos o Freud com o inconsciente, subconsciente e consciente. Carl Jung com o coletivo inconsciente. O Carl Jung com o inconsciente coletivo. A Melanie Klein. A Melanie Klein. Trabalhando com os impulsos destrutivos da criança. O rebelde Wilhelm Reich. Que trabalhava com o corpo. Alfred Adler, que trabalhava com a força de vontade social. E ele não é meu parente. Ou Jacques Lacan, o psicólogo francês que trabalhava com a linguagem. Mas o seu trabalho está entre 150 anos atrás. Mas o trabalho de todos eles é há mais ou menos 150 anos atrás. E eu tenho muita gratidão porque a minha jornada começou no começo desse campo. Foi uma jornada pessoal. Eu tinha minhas questões. E elas ficavam no caminho da minha própria vida e da minha prática também. E eu resolvi que eu queria dissolver essas questões através da psicanálise. E para que eu pudesse me tornar o melhor psicanalista que eu pudesse me tornar. Mas aí eu comecei a me dar conta que eu podia ir além. Na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Mas eu não tinha certeza de como fazer isso. E eu poderia ajudar meus clientes a ir além. Mas eu não tinha certeza de como fazer isso. Sabe, sendo um ericksoniano, eu vou contar para você uma história. Eu tinha um amigo. E a meta dele na vida era ter um carro, um Rolls Royce. Então ele devotou a vida dele para ter um Rolls Royce novo. E ele conquistou a meta dele. E ele me ligou todo empolgado. E ele falou, sabe, eu acabei de pegar meu Rolls Royce. Eu estou a uma hora de distância da cidade de Nova York. E eu quero compartilhar minha felicidade com você. posso ir te pegar e aí a gente vai dar umas voltas por Nova York com o meu Rolls Royce novo? Ah, ele estava tão feliz. E eu não sabia se eu ia conseguir andar numa Rolls Royce de novo. E eu falei, claro, Mark. Drive in. Eu estou pronto. Eu falei, claro, Mark. Pode vir me pegar. Estou pronto. An hour and a half later, I get a telephone call. E aí, uma hora e meia depois, eu recebo uma ligação. Steven. E ele disse, Steven. I'm by the side of the expressway. My Rolls Royce broke down. Eu estou no acostamento da estrada. A minha Rolls Royce quebrou. He said, Mark, it's a Rolls Royce. It broke down. He said, yes, but you know, as part of the contract, I can call up the manager of the dealership and they will send a mechanic to wherever I am. Sabe, mas como parte do contrato, eu posso ligar pro gerente da loja que eu comprei o carro e eles vão me mandar um técnico na hora. Eu disse, so call. Eu falei, então liga logo. Ele disse, that's why I'm depressed. I keep talking to the manager and I say, my Rolls Royce broke down. E aí, é por isso que eu estou deprimido. Eu fico ligando pro gerente e falando pra ele, escuta, meu Rolls Royce quebrou. Send a mechanic. Me manda o mecânico. And he hangs up. E ele desliga. Eu disse, Mark, ask him to please help you understand what you need to say to get the mechanic to your car. E eu disse, Mark, faz o seguinte, liga pra ele e pergunta o que é que você precisa entender pra que eles mandem o mecânico pro teu carro. 20 minutos depois ele liga e ele diz, o mecânico vai estar aqui daqui a alguns minutos. O que aconteceu? Eu fiz o que você falou. E eu disse pro gerente. Eu não sei mais como te explicar o que é que eu preciso te dizer porque o meu Rolls Royce quebrou. E o gerente disse num sotaque muito britânico. Sir. Senhor. A Rolls Royce never breaks down. Um Rolls Royce nunca quebra. Never breaks down. Nunca quebra. Você comprou um Rolls Royce. Você comprou um Rolls Royce. Ele falha em prosseguir. Ele falha em prosseguir. Oh, ele disse. Meu Rolls Royce falha em prosseguir. Então, o meu Rolls Royce está falhando em prosseguir. E eles mandaram o mecânico na hora e ele veio até a cidade e a gente teve um ótimo dia. E naqueles dias. Quando o seu cliente não estava se movendo ou estava estagnado ou enterrado. Eles consideravam que esse cliente era não analisável. O que isso significa? Eles não estavam fazendo bem o seu trabalho em análise. E você não sabia o que fazer. Então, o cliente era não analisável. Eu decidi que na minha própria vida e com os meus clientes. Talvez simplesmente eles estejam falhando em prosseguir. Talvez nós precisássemos de um mecânico. E então. E então. Minha jornada começou. Minha jornada começou. E eu tive a honra de ser analisado e treinado pelas pessoas. Do campo que se tornou a psicanálise. Psicoterapia, desculpe. Eu quero que você saiba que eu estou compartilhando isso com você. Porque cada um deles teve uma contribuição. Porque cada um deles teve uma contribuição. E não é que você vai substituir aquilo que você vem fazendo com o trabalho do Erickson. Mas você adiciona mais ao seu próprio vocabulário. So I was lucky enough to be with Laura Pearls and fully trained in Gestalt therapy. E eu tive sorte o suficiente de estar com a Laura Pearls e ser treinado na terapia Gestalt. Jay Moreno in Psychodrama. Jacob Moreno no Psychodrama. John Paracas in Bioenergetics. John Pierracos na Bioenergetica. People you probably haven't heard of. Gertrude and Ruben Blank who started Ego Psychology. Pessoas que talvez vocês não tenham ouvido falar. A Gertrude e o Ruben Blank da Psicologia do Ego. Charlotte Selber who started movement therapy. Charlotte Selber que começou a terapia do movimento. Esther Menecker who eventually started Self Psychology. A Esther Menecker que eventualmente começou a Psicologia do Self. Diane Puhle Heller who really brought attachment theory into practicality. Diane Puhle Heller que realmente trouxe a teoria do apego para a prática. In total I've been trained and certified in a client in 20 different modalities. E no total eu fui treinado, certificado e fui um cliente em mais de 20 modalidades. And next part of the combination. E a próxima parte da combinação. Is that combination. É a combinação. Because Erickson's work stopped 20, 40 years ago. Porque o trabalho do Erickson terminou há 40 anos atrás. Mas ele deixou um espaço para que nós possamos incorporar aquilo que as pesquisas e a prática clínica acreditam que funciona. Eu não estou mencionando esses nomes porque eu fiquei refém do meu ego. Mas aí no processo eu decidi, talvez eu possa me tornar um Rolls Royce. E você é um ser humano. E Harvard diz que cada ser humano usa quatro, cinco, seis, sete, oito caminhos para evoluir e para crescer. E o Erickson estava falando a mesma coisa. Ele disse que dentro da minha filosofia você pode incorporar vários caminhos. E Harvard também diz que cada um de nós deve escolher um caminho principal para que a gente possa entendê-lo bem. E onde ele é mais eficaz e onde não é. E aí ter uma metodologia onde a gente pode mudar para quatro ou cinco outras metodologias, outros caminhos. Porque todos os clientes em algum momento vão falhar em prosseguir. E você pode co-criar com o seu cliente. Uma forma de voltar para a fluidez da vida, para o flow da vida. E para o Erickson toda mudança e evolução acontece nesse flow, nesse fluir. E aí depois de todo esse trabalho, todas as vezes que eu fui cliente, todo o trabalho que eu já fiz. Aí eu pensei, ah, eu estou no meu caminho de me tornar um Rolls Royce. Minha jornada tinha acabado. E aí eu descobri que a minha jornada só estava começando. A minha esposa foi diagnosticada com câncer. Eu disse que ela ia viver por seis meses, entrar em coma e morrer. Ela também era uma analista. E aí nós decidimos de ir para uma terapia conjunta para nos apoiar nesse desafio. E nós acabamos indo ver a Jane Parsons Fine, uma aluna do Milton Erickson. E nós estivemos com a Jane pelos próximos cinco anos. E nós estivemos com a Jane pelos próximos cinco anos. E sim, nós fizemos outras coisas, mas eu acredito que foi o trabalho ericksoniano que fez a minha esposa ganhar esses cinco anos extras ao invés de seis meses. Isso é a parte da combinação para abrir a fechadura. Porque a minha esposa falou, sabe, eu não sei se eu vou vencer a doença. Mas eu não vou morrer até que eu conheça a mim mesma, quem eu sou de verdade. Então, ela sabia, antes de ela conhecer Erickson. Que o poder precisa vir de dentro do cliente e não do terapeuta. Que a consciência possibilita, traz novas possibilidades e aí a mudança acontece. E a Jane sabia e a minha esposa também sabia que a minha esposa era a única especialista nela mesma, naquela sala. Outro, outro conceito do Erickson. O seu cliente é o especialista nele mesmo. Você não sabe? Ela viveu por mais cinco anos. E aí, quando ela faleceu, eu disse, realmente eu preciso viver o meu luto. Para que eu possa voltar a me sentir vivo. E eu continuei a trabalhar com a Jane. E eu continuei a trabalhar com a Jane. E eu tinha tido já tanta terapia e tinha sido exposto a tantos outros modelos. E eu tinha uns hábitos estranhos e umas questões pequenas. Mas eu aprendi a viver com elas. E parecia que não me incomodava muito as outras pessoas e também não me incomodava. Ah, eu era um ser único e eu tinha algumas dessas características. E aí, eu fui me dando conta que eu não estava falando sobre as minhas questões. Eu estava vivendo o meu luto. E esses hábitos estavam desaparecendo. Essas questões estavam se dissolvendo. Eu não estava, hora a hora, voltando para a minha infância. Eu não estava falando sobre gatilhos emocionais. E elas estavam se resolvendo. E um dia eu disse para a Jane, Jane, escuta, a gente não está nem falando dessas coisas. E elas estão indo embora. E eu ainda posso ouvir a risada dela. E até hoje eu posso ouvir a risada dela. E ela disse para mim, você está numa hipnoterapia ericksoniana. E eu estou falando com o poder da sua mente não consciente. Indiretamente. E ela sabe o que pegar daquilo que eu estou dizendo. Para que você possa continuar evoluindo naquilo que você deve ser. E não é isso que deve acontecer enquanto você vai liberando o seu luto? Então, eu disse, Jane, onde eu quero ir? Eu quero estudar isso. E ela disse, eu sou a presidente do grupo de estudos ericksoniano aqui em Nova York. Vem com a gente. E eu continuei a minha jornada. Agora, eu quero deixar bem claro isso. O Erickson disse, fale com o inconsciente diretamente, indiretamente. Use a linguagem do inconsciente. E eu pensei, nossa, confiar no meu inconsciente? Você está brincando. Eu sei o que o inconsciente é. É. É um caldeirão de instintos sexuais, de agressão, de comportamento antissociais. E a Jane muito gentilmente disse, eu acho que você está descobrindo que as pesquisas já falaram que isso não é verdade. O que o Freud viu é quando uma criança estava lutando pela sobrevivência. Porque ela não estava conseguindo a nutrição e a conexão que ela precisava para poder sobreviver. E o que nós sabemos sobre a mente inconsciente hoje é que ela é totalmente sobre a sua própria evolução. É o objetivo. É o objetivo. É a meta dela. Talvez ela precise de novas possibilidades. Talvez ela precise de novas possibilidades. Mas é para lá que ela está levando você. Então, a partir de agora, eu vou chamar o inconsciente de não-consciente. Porque eu não quero que você volte para o conceito freudiano de inconsciente. Porque ele não é o que ele é. E agora nós sabemos, através do trabalho do Bruce Lipton, que 95% de todo o comportamento de comportamento começa na mente não-consciente. 5% vem do intelecto. 5% vem do intelecto. Então, outra parte da combinação. Eu prefiro trabalhar com 95% que permite a mudança. Então, agora mais alguns números para a combinação. O Erickson não usava protocolos. Ele dizia, isso é um modelo médico. Oh, você tem esse sintoma, esse sintoma e esse sintoma. Nós aplicamos isso. Você está curado. Você tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Nós vazamos. Vamos fazer isso. E você está curado. Cure. Ele dizia, não, nós somos únicos. Cada ser humano é ligeiramente diferente. E nós temos que modificar a abordagem para cada pessoa. Porque se o cliente não entra no protocolo, nós simplesmente dizemos, ele não é analisável. Não, não, eles simplesmente falhou em prosseguir porque você não co-criou com ele aquilo que ele precisa. E o que é que todos nós precisamos? De novas possibilidades. O que nos leva a uma consciência expandida. O que significa mudança, mudança positiva e permanente. A mente não consciente. Não é linear. Ela não é lógica. Ela não precisa ser. Ela não está nem aí para isso. E ela é um milhão mais rápida nas suas computações. Que o seu intelecto. Que o seu intelecto. Então, se eu posso fazer sugestões quando você está em um estado receptivo para poder considerá-las. E a sua mente não consciente coloca isso como uma meta. Você vai chegar lá. Eu sempre digo que é como orar para Deus. Oh, dear God, please, let the right and perfect situation come into my life for x, y, z. Ai, Deus, amado Deus, por favor, permita que a situação certa venha para minha vida para x, y, z. E eu não fico falando para Deus como fazer isso. Presumo que Deus pode ter algumas boas ideias para como conseguir isso. E a nossa mente não consciente tem muitas ideias que a gente nem sabe que tem. E por que será que a hipnose ericksoniana é eficaz para 100% da população? Outras formas de hipnose são bem sucedidas com aproximadamente 10%. Se você quer trabalhar com esses 10%, ótimo. Mas eu não posso garantir que esses 10% vão entrar no seu escritório. Mas o Erickson dizia que ela não gosta de uma abordagem autoritária. Bom senso. Se a mente não consciente é sobre a nossa evolução, ela não quer que o outro diga como é que ela deve evoluir. Alguma outra pessoa dizendo para você como você deve ser. Você vai perder peso. Boa sorte. E como um ericksoniano, eu diria, talvez você gostaria, você iria desfrutar. Encontrar um novo e positivo relacionamento com a comida. Isso é bem diferente. Porque algo em você sabe que você é overeating, ou você é eating all the wrong foods, ou você é not eating in an orderly fashion. Eu acho que eu just lost Eva. Eu vou ter que entrar de novo. Estou de volta. Estou de volta. Minha conexão se perdeu. Perdoe. Eu ouvi. Eu ouvi. Ótimo. Muito bem. Eu ouvi. Sim, eu ouvi. Então, algo em você sabe que você está comendo as comidas erradas, ou você está comendo demais ou de menos, comendo nos horários errados. E vai começar a desenvolver um relacionamento saudável com a comida. E automaticamente você vai estar no seu tamanho certo. Eu não posso dizer para você, você tem que pesar 72 quilos. Porque você é único. Porque você é único. Mas algo em você sabe qual é o seu tamanho certo, saudável. E não é bom saber que nós perdemos o som por alguns momentos? Que isso deu tempo para começar a processar alguns desses pensamentos. Foi uma boa pausa. Então, o Erickson dizia, é para começar a destrancar essa combinação especial. Você não precisa ser não-authoritário. E a pessoa precisa se sentir segura. E isso vem daqui e não de eu dizer, você está seguro comigo. E não é necessário fazer progressos fantásticos. E não é necessário fazer progressos fantásticos. Uma coisa que eu acho que você faz. É uma coisa que há. Eu acho que nós temos uma interrupção externa. Let's practice patience. Ava will be back in a moment. We are working on the technical difficulties. Ava will be back in a moment. 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 e Wado will soon become a substitute and continue translating until we can get Eva back online looks like Eva's back too or you is that you hello Eva no she's okay so we'll continue with Eduardo and we'll continue with Eduardo until Eva's back online so our non-conscious mind is a happy five-year-old child Eduardo are you online no it's not yeah okay and the importance of this and the importance of this e a importância disso is that we know from research that humor and play are the most powerful tools for changing and starting a flow going within a client e o que nós sabemos é que o humor e a brincadeira é algo muito poderoso pra começar a mudança com o cliente so maybe while we were waiting for Eva to come back I should have made some funny faces I don't know but the analyst Winnicott said all learning takes place most effectively in play e Winnicott dizia que a maior parte do aprendizado é mais eficaz e acontece durante a brincadeira durante a diversão you can trust me Fritz Perls never played e você pode confiar em mim Fritz Perls ele nunca brincava ele nunca se divertia Freud wasn't big with humor either o Freud também não era muito bom com humor ele analisou eles analisavam e a forma como você trabalha sendo um ericksoniano é no flow é no fluir e aqui uma coisa que eu gostaria de explicar e hoje em dia a gente sabe por pesquisas muito boas que isso é acurado toda a cura é co-criada e é relacional pensamento a pensamento não faz grandes mudanças mas eu não estou fora da caixa olhando para você não é eu e você é nós é o nosso interrelacionamento nós dois dentro da caixa e aí nós abrimos novas possibilidades e isso já é apoiado pelas pesquisas da neurociência que toda mudança vem do nosso sistema mais primitivo do nosso sistema límbico a combinação que não funciona é quando eu estou usando o meu intelecto explicitamente com o seu problema explícito porque o explícito na verdade é só a ponta do iceberg a questão implícita profunda pode ser bem diferente disso eu posso dizer doctor eu não dormo e aí eu posso dizer doutor eu não durmo eu não consigo dormir ah tá bom vamos trabalhar nisso primeira coisa é claro que ele dorme porque senão ele não estaria no seu escritório naquele momento ele estaria no hospital o que significam por não dormir três horas de dormir dois horas de dormir catnaps o que é que ele diz por não dormir três horas de sono duas horas de sono umas dormir um pouquinho e isso é informação importante mas pelo fato de eles serem únicos diz Erickson o que é que eles não estão dizendo pelo fato disso não estar na sua consciência e isso foi uma coisa que um paciente me disse quando eu tinha sete anos um vizinho um vizinho veio entrou na nossa casa e matou o meu irmão na minha frente e assustou a família toda e nós morávamos num vilarejo pequeno e isso aconteceu o tempo todo aqui nós temos o implícito eu não durmo eu não durmo porque muitos e muitos muitos anos atrás eu fui traumatizado e é perigoso dormir a maior parte da combinação onde a mudança profunda acontece é quando o meu implícito experiencia estar com você e aquilo que você está me dizendo is in a non-conscious co-creative conversation está na conversa não-consciente e co-criada com o seu implícito now there may be new possibilities for looking at that experience agora talvez nós tenhamos novas possibilidades para olhar para essa experiência you're distant enough so you're with the experience but the experience doesn't take over então você está distante o suficiente mas você está com a experiência e você está distante o suficiente para não ser engolido por ela e lembre-se o expert o especialista naquela sala é o cliente e aí como a gente teve problemas com o áudio e eu tenho tanto para falar com vocês você vai ganhar um bônus a gente vai um pouco além o Erickson usava o rapor para entrar em contato implícito com o implícito e o Jim Jenlin usava aquilo que ele chamava de felt sense sensação sentida e felt meaning sensação com significado e como parte da minha metodologia eu uso a inteligência intuitiva que emerge quando o cliente sente que ele está seguro que ele não é julgado e qualquer coisa que venha à tona será aceita agora nós estamos quase com a fechadura aberta o Erickson disse toda hipnose é auto-hipnose porque se o cliente não te der uma permissão verbalizada ou não verbalizada ele não vai entrar em trânsito e aí eles podem até dizer ah tá bom tá bom eu tô entrando em transe mas ele não vai realmente entrar em transe a não ser que a permissão venha daqui e aí ele facilmente entra em transe e aí dois cliques extra e aí nós estamos com a fechadura quase aberta e o terapeuta eu diria não o trabalho ericksoniano isso o trabalho ericksoniano tem duas ferramentas muito muito poderosas autenticidade você não é uma tela em branco você é também um ser humano você pode cometer erros e você pode se apropriar deles e aí uma vez eu fiz uma sugestão para um cliente ele olhou para mim e falou eu não gosto disso isso não faz o mínimo sentido para mim e eu disse me perdoe foi um erro isso não funciona bem com você não vou fazer mais isso de novo e o cliente pode dizer está tudo certo você é um bom terapeuta não se preocupa mas eu digo eu estou pedindo desculpas para o seu pequenino eu dentro de você o intelecto pode dizer ok está tudo certo mas é para o pequeno eu interno que eu estou pedindo desculpas e a segunda ferramenta mais poderosa que você pode usar é a sua própria vulnerabilidade e em inglês vulnerabilidade não significa fraqueza significa a abertura e aí quando eu digo isso não foi muito útil isso foi um erro me perdoa eu não vou fazer isso de novo e eu estou pedindo desculpas para o seu pequenino você pequenino dentro de você também isso é vulnerabilidade e de repente o cliente está me contando uma experiência muito difícil e eu posso chorar porque eu estou com eles eu estou dentro da experiência e eu também estou observando e eles podem ver isso não é eu estou aqui e você está aqui nós e o que é que você precisa fazer sendo um hipnoterapeuta ericksoniano e essas são as combinações que são necessárias para que a fechadura se abra e a mudança real possa acontecer e isso no seu estilo porque o meu estilo pode ser diferente do seu como terapeuta você tem que ser transparente não esconder a sua própria vulnerabilidade você tem que cultivar a curiosidade o que é que motiva a pessoa para mudar e para buscar novas possibilidades e você aprendendo a nossa metodologia você vai ver que eu falo muitas e muitas vezes eu não sei mas eu fico muito curioso em saber eu lembro uma vez eu dizendo para um adolescente um rapaz novo você é muito provocador com seus pais e com o professor ele estava muito feliz e ele ficou muito feliz e eu disse e aí eu falei para ele e as coisas só vão piorar e você vai estar cada vez em maiores confusões e ele olhou para mim e disse ah, tá bom você vai me dizer o que eu tenho que fazer e eu disse para ele sabe que você vai fazer uma confusão tremenda e provavelmente você não vai terminar a escola e aí eu disse sabe eu não sei mas fico muito curioso em saber como é que você vai resolver isso de uma forma positiva explicitamente ele disse sabe isso é uma coisa muito estúpida e eu disse de repente eu sou idiota porque eu fico muito curioso eu não sei como você vai resolver isso de uma forma positiva mas eu fico muito curioso em saber e aí em seis meses ele tinha mudado o seu comportamento ele não estava sendo mais provocativo com os pais ou com os professores e eu não preciso nem saber o que é que ele fez a mente não consciente dele disse fazer uma confusão ser jogado para fora da escola e não terminar a escola má ideia meta lide com a sua agressão de uma forma diferente e foi o que ele fez e eu não preciso saber como isso acontecer eu não preciso analisar isso a única coisa que eu vejo é que a vida dele voltou para o flow voltou para o fluxo e aí como sendo um hipnoterapeuta ericksoniano atenda às suas próprias necessidades também você também atenda às suas e às dos seus clientes o seu sofrimento não vai parar o sofrimento de ninguém e você precisa ser um bom modelo de inspiração ficar sempre acomodando as coisas acomodando e acomodando não é um bom modelo e aí eu preciso parar e entrar em contato em conexão com a minha experiência implícita daquilo que o cliente está falando e aí eu tive um cliente uma vez que usava uma linguagem terrível e dentro de mim eu ficava com esse sentimento eu não devia falar desse jeito isso é realmente muito terrível e ele estava falhando em prosseguir e aí finalmente eu disse sabe Carlos a linguagem que você usa é realmente muito feia para mim mas do ambiente do qual você veio essa é a sua linguagem esse problema é meu algo em mim não está aceitando a sua linguagem eu preciso trabalhar isso essa é a forma que você se comunica comigo e é totalmente apropriada você está expressando a si mesmo eu não quero que você tente falar de uma forma diferente por causa do meu problema e aí o que eu fiz eu abri o meu implícito para ele e a partir daí ele continuou lindamente como terapeuta eu preciso eu preciso dar boas-vindas aos meus próprios sentimentos desconfortáveis porque isso era um sentimento desconfortável dentro de mim e o que eu estava fazendo era eu não quero desse jeito como que um cliente pode aceitar um sentimento desconfortável nele se eu mesmo não aceito e aí como terapeuta você tem que ter o desejo de entrar nessa interação junto com o seu cliente e vocês dois explorarem juntos e algo que eu tenho aprendido vez e vez e por mais uma vez quando nós estamos juntos quando é um nós o próximo pedaço da experiência que vai levar o cliente para o seu próximo passo está só aguardando para aparecer se o cliente está estagnado enterrado o que é que está faltando no relacionamento entre vocês dois isso pode ser explorado conjuntamente e essa é uma metodologia que nós vamos ensinar para você como se engajar se juntar sem invadir o cliente a mudança mais profunda acontece quando o terapeuta e o cliente é um nós e quando é um nós e eu posso te dizer que isso me mantém jovem e vitalizado e aí porque em cada sessão meu cliente e eu é como se nós estivéssemos numa dança então nós vimos aquilo que é nós vimos os porquês como você pode aprender isso? a Betty Alice e eu a Betty Alice era a filha do Milton Erickson nós estivemos juntos por 28 anos nós estivemos juntos como colegas de trabalho como amigos nós supervisionávamos um ao outro e ela dizia sabe as pessoas vinham ver o meu pai mas ele nunca tinha um jeito ou uma metodologia para realmente ter que enviar sua filosofia e ela dizia sabe as pessoas vinham ver o meu pai mas ele não tinha uma forma estruturada uma metodologia para realmente poder se apropriar do que ele fazia ele nunca estruturou isso dessa forma e aí eu disse Betty porque é que nós não fazemos junto aquilo que nós imaginamos que pode ser um bom treinamento porque qualquer pessoa pode ler e aprender as estratégias isso é muito simples qualquer pessoa pode aprender como colocar alguém em transe isso é bem simples mas saber o que fazer quando a pessoa está no transe isso não é tão simples e aí nós dois passamos bastante tempo juntos e ela faleceu um pouquinho mais de dois anos atrás e aí construindo esse programa de dois anos ou mais porque sem a filosofia você tem uma Ferrari sem gasolina e você não pode usar a filosofia como um protocolo ela tem que vir através de você e aí em se tornando como é que eu posso dizer isso o nosso treinamento não nega qualquer outra experiência ou treinamento que você já tenha tido isso se torna tudo parte de um vocabulário muito mais amplo e você não pode aplicar as estratégias ou um protocolo porque não é assim que o sistema dele funciona então daqui a um minuto eu vou rever uma história de um caso e enquanto eu faço uma pausa rapidinha e talvez você queira fazer também e aí e aí Então, eu vou te mostrar um pouco de história, porque eu quero dizer que com todo o terapia que eu tive, todo o treinamento que eu tive, e isso me ajudou muito durante a minha vida. Mas foi a experiência ericksoniana que realmente permitiu que eu abrisse toda a minha criatividade e o meu potencial pleno. E aí tem até uma sensação de budismo, porque realmente é para que você possa entrar para dentro e ter essa consciência interna. A sua inteligência intuitiva. E erickson sabia que nós sobrevivemos quando nós desenvolvemos esse êxito. E é isso que nós apresentamos para o mundo, o eu cuidador. E nós modificamos isso, para que nós não recebamos o medo e a destruição e as coisas ruins diretas para nós, porque nós não somos quem as pessoas pensam que nós deveríamos ser. E nós desenvolvemos isso, para que nós não recebamos os outros, agressividade, mau comportamento, porque, para que nós não sejamos aquilo que as pessoas não queira que nós sejamos. Mas lá no fundo, lá no fundo, existe o pequeno eu, esse ser autêntico, quem eu realmente era e quem eu sou hoje. E o jeito ericksoniano de trabalhar é realmente treinar essa parte para verdadeiramente estar presente. E deixa eu dar para você um exemplo. Um jovem rapaz, 35 anos, de 35 anos. Eu o vi quando ele era 12, por quase um ano. A primeira vez que eu estive com ele era quando ele tinha 12 anos e nós ficamos juntos por mais ou menos um ano. Ele está na Califórnia e ele me liga. Eu preciso, e ele diz, eu preciso do seu conselho. Eu lembrava quem ele era. E ele me disse, eu acabo de ser diagnosticado com uma personalidade borderline. Eles querem que eu vá para o hospital. Eles querem que eu vá para o hospital. E não é isso que eu quero ser. Ele disse, então, você poderia me recomendar um bom terapeuta comportamental aqui na Califórnia? E aí, eu entrei em contato com o meu implícito e eu conseguia lembrar ele quando ele tinha 12 anos. E aí eu disse para ele, você consideraria trabalhar comigo via Skype? Porque a sua vida inteira, todas as pessoas estruturaram você. E o seu pai era um político bem importante no seu país. E a vida inteira ele dizia para você como você deve ser, o que você deve ser. A sua mãe é invasiva e caótica. Ela é uma hippie liberada. E ela também disse para você o que é que você, como você deveria ser para dar conta da sua vida. Você não tem que ir para a terapia para que digam para você como e o que você tem que ser. E ele falou, mas como que a gente vai trabalhar? E ele falou, mas como que a gente vai trabalhar? Eu lembro de você, eu confio em você, mas como é que a gente pode trabalhar juntos? Ele disse, eu não sei, mas eu fiz psicologia e eu fiz psicologia e eu estou lendo bastante sobre borderlines. E eu sou borderline. E ele disse isso. E eu sou borderline. Ele disse, eu tenho mudanças terríveis, eu fico horrível, eu posso ficar depressa. E ele disse, sabe, eu tenho essas mudanças de humor bem grandes, eu posso ficar deprimido. Eu disse, ah, você entra em todas as descrições. Eu disse, duas coisas. E eu disse, duas coisas. Você me disse que você é borderline, mas você quer dizer que seus moods vão assim. Você me disse que você é borderline e que os seus humores fazem isso. Ele disse, sim. E ele disse, sim. Eu disse, não problema, porque eu trabalho com muitas pessoas que têm moods que vão assim. Vamos não se preocupar com borderline. Os moods vão assim, nós podemos lidar com isso. E eu falei, não tem problema nenhum. Eu já trabalhei com várias pessoas borderlines, que o humor vai para cima e para baixo. A gente pode trabalhar tranquilamente com isso. E aí, nesse momento, eu estou falando com a mente não consciente dele, dizendo, esqueça as categorias. Você tem mudanças de humor. Você não está sem esperança sendo borderline. Eu trabalhei com muitas pessoas com mood swings. Isso, isso, nós podemos fazer. Ah, eu já trabalhei com muitas pessoas que tinham mudanças de humor. A gente pode fazer isso. E aí, eu disse para ele, quando você lê esses livros sobre borderlines. Então, eu disse, por que você não começa a marcar e tomar nota daquilo que faz sentido para você? Que melhor te descreve e deixa o resto de lado, porque isso não tem a ver com você. E foi, é isso que nós estamos fazendo. E ele disse, ah, tá bom, então eu li isso, li aquilo e aquilo, e isso tem a ver comigo, isso aqui também, mas aquilo ali não tem. E ele falou, eu acho que eles dizem que isso vem daquilo, mas eu acho que não, eu acho que isso vem disso. Então, permita que nós tenhamos uma conversa com a sua inteligência intuitiva. E em 15 horas de sessões, ele não é mais borderline. Ele fica com raiva, mas ele consegue regular a si mesmo. Ele continua focado. Ele está começando a lidar com bastante dos seus traumas precoces. Porque em 15 sessões de uma hora, nós desenvolvemos estabilidade e segurança. E agora nós podemos trabalhar nos componentes que ele traz para mim. Na verdade, ele é o terapeuta. E ele disse para mim, sabe, a minha mãe está comigo agora porque a gente está em confinamento na Califórnia. Eu posso lidar com ela. E eu consigo lidar com ela. E meu pai, ele sempre foi rígido, mas eu não tenho que ser rígido. E eu consigo lidar com ele. Mas eu realmente preciso aprender como ir para o mundo e ser sociável com as pessoas. Porque o meu comportamento me fez ficar muito antisocial e eu não sei bem como lidar com as pessoas. Então eu disse para ele, sabe, eu também não sei como é que você deve ser com as pessoas. Porque eu posso ser diferente com as pessoas do que você seria. Como seria se nós experimentarmos isso juntos? Eu posso ir com você. Nós podemos estar juntos enquanto você vai aprendendo como interagir de uma forma positiva com as pessoas. Isso foi um convite para uma experiência, que é a chave do trabalho do Erickson. E eu disse para ele, qual é a sua experiência quando eu faço a sugestão desse convite? E os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse, eu nunca tive um nós com meus pais. Ele disse, eu nunca tive um nós com meus pais. Que nós podemos fazer isso juntos. O nós podemos fazer isso juntos. E que eu poderia ser bem diferente do que você seria. Mas eu seria bem diferente do que você seria. Talvez eu seja bem diferente do que você seria. Mas eu vou encontrar o meu caminho, o meu próprio jeito, mas você vai estar ali comigo. E aí eu perguntei para ele a pergunta ericksoniana top de todas. Sim, eu estou com você. Sim. 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 Porque agora eu quero que o não consciente dele, a inteligência intuitiva dele, que ela venha para frente. Ele disse, I feel so peaceful and curious. E eu disse, eu estou tão curioso e em paz. That's in 15 sessions. E isso, ele disse, eu estou tão curioso e em paz. E isso aconteceu em 15 sessões. E esse é o poder da hipnose ericksoniana. Quando aprendido através da metodologia que a Betty Ellis Erickson e eu colocamos juntas. E alguns de vocês talvez estejam pensando, ai meu Deus, mas são dois anos. Bom, cara, eu estou fazendo isso há 52 anos, então eu não sei se eu quero ouvir, são dois anos. Então, eu estou fazendo isso por 52 anos, então eu não tenho muita certeza quando eu ouço dois anos. Mas a Betty e eu disseram que há uma consciência interna e maturidade que tem que se desenvolver para você usar isso realmente efetivamente. Mas a Betty Ellis e eu dizíamos, existe uma intuição e uma maturidade interna que precisa ser desenvolvida para que você possa fazer esse tipo de trabalho. Hey man, who do you want to be? É, cara, quem é que você quer ser? Você pode ser um Beaujolais Nouveau que você precisa tomar em 9 meses porque ele não maturou o suficiente. Ou você pode ser um vinho novo que você precisa tomar em 9 meses porque ele não maturou o suficiente. Ou você pode ser um grande cru. Ou então você pode se tornar um grande cru. Que é muito mais valioso e delicioso. Que tem muito mais valor e é muito mais delicioso. E eu quero estressar, você não se revertiu isso. Eu não converso ninguém. E eu quero reafirmar, você não vai deixar tudo que você aprendeu de lado. Eu não quero converter ninguém. Você integra tudo aquilo que você já sabe no enquadramento que faz tudo ficar muito mais efetivo. Enquanto você expressa a si mesmo e aquilo que você é no seu relacionamento com o mundo. E esse é realmente um tempo importante. E realmente esse é um tempo bem importante. Já é, mas enquanto a crise vai diminuindo eu posso garantir para você. Você vai ver muitos mais clientes que estão deprimidos. Você vai ver muitos mais clientes que estão deprimidos. Você vai estar lidando muito mais com trauma e estresse pós-traumático. Você vai ter muitos mais clientes com tendências suicidas. E muitas pessoas que vêm para sua prática que vão ser borderline. E muitas pessoas vindo para sua prática que são borderline. E o que eu posso dizer hoje e ainda estou aprendendo e ainda estou integrando. Que você só pode ficar melhor e melhor nisso. E que a minha vida e a minha prática está sempre cheia. Porque meus clientes amam os resultados e recomendo muitas pessoas para mim. Porque os meus clientes amam os resultados e eles recomendam muitas pessoas para mim. E eu trabalho com pessoas de todos os lugares do mundo. Porque eu posso dizer que conhecendo todas as outras terapias pelas quais eu passei. Que o trabalho do Erickson é cross-cultural. O trabalho do Erickson, ele funciona para várias culturas. Ele não pertence somente à classe média branca que a maioria das terapias funcionam. E isso é um sentimento muito bom. E isso é um sentimento muito bom. Então eu espero que eu tenha interessado você. que você tenha ficado interessado. Eu tenho muito a dizer e eu vou falar bastante nessa nossa jornada juntos. Mas hoje, um pequeno bônus. E o que eu sinto que é realmente importante é que nessa etapa da minha vida... E o trabalho do Erickson é onde ele está mais vivo no mundo é no Brasil. Eu quero encorajar você para que o trabalho do Erickson cresça e floresça através de brasileiros. E você vai fazer mudanças nele, fazer descobertas através desse trabalho que vai fazê-lo ainda mais eficaz. E nós temos essa dedicação que ele aconteça através de você, que ele cresça, que ele se desenvolva através de você. E agora, algumas palavras do Eduardo. Olá, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Tem bastante gente aí compartilhando bastante mensagem aí no chat. Bacana. Isso é muito gostoso de ver alguns alunos aí do ACT. Pessoas que ainda não fizeram, mas têm muita intenção. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. É passar o ensinamento ericksoniano com seriedade, com respeito e com muita vulnerabilidade, que é um dos princípios de Erickson. Estou aqui para lembrar vocês aqui alguns recadinhos. Hoje, às 15h, o Alexandre Coelho, que é o nosso mestre aí também, vai fazer continuar a jornada. Hoje é o primeiro dia só da jornada. Tem muita coisa para acontecer. Durante a palestra do Alexandre, nós vamos fazer um sorteio. Então, fiquem ligados. Às 15h, o Alexandre Coelho entra aí para fazer a segunda palestra da jornada. Bacana. Se vocês acreditam que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas também, compartilhe um link da jornada, jornada da hipnose.com.br, para outras pessoas, para que também elas se beneficiem da nossa filosofia. Um grande abraço, sucesso e até às 15h com Alexandre Coelho. Fiquem com Deus, usem máscaras se precisarem saírem, mas a ideia é que vocês fiquem em casa. Grande abraço e até mais. Bem, Netflix. Tchau. Obrigado.